12 e 9, já estamos de volta, uma boa tarde para você que acompanha o programa agora, você que está chegando, muito obrigado pela sua audiência, vamos direto com o repórter Luciano Martins, que tem para a gente informações neste momento sobre um protesto realizado por mototaxistas em frente à sede do governo na zona oeste da capital. Lá Luciano, boa tarde para você, está me ouvindo bem? Oi Amaral, boa tarde, nós estamos na frente da sede do governo porque a categoria dos mototaxistas estão fazendo uma manifestação para a prorrogação da regulamentação, sabe por que Amaral? Apenas 1.665 só passaram na licitação, apenas 600 estão regularizados, o Jorge Aguiar, ele é mototaxista, ele é um dos representantes aqui dessa comissão e ele vai dar uma palavrinha para a gente, Jorge, então vocês querem essa prorrogação até por mais um ano, é isso mesmo? Olha, a gente pede essa prorrogação até que aconteça as próximas licitações e o quadro todo esteja completo, a gente está pedindo dois anos porque é exatamente o que a lei que regulamenta o mototaxista pede, se ela pede dois anos para que a gente esteja regulamentado, por que a gente não quer dois anos também para se regulamentar? É mais do que justo, se o poder nos dá com a mão, nos leva de outra, então o que a classe está querendo é o direito de continuar trabalhando, não parar as suas atividades para poder fazer a sua licitação, estar preparado para na próxima licitação concorrer a essa licitação, afinal a gente tem mais de dez anos na rua, gente, sendo que quando chegou para a gente a lei pronta, a lei veio embutida com uma série de coisas, de regras, requisitos que a gente não preenchia, mas a gente está se preparando para isso, a gente está se profissionalizando, a gente vai se adequar e a gente vai conseguir isso aí, agora queremos que também a parte do governo nos dê a chance da continuidade da gente estar trabalhando nas ruas. Ô Luciano, você está me ouvindo aí, Luciano? O que o procurador-geral lá do Estado falou para vocês? Ele acabou recebendo, acabou acatando aí, recebendo a documentação de vocês? É, a gente foi muito bem recebido, tá? Pela parte do Ministério Público e eles vão analisar formalmente o nosso pedido, protocolamos lá o documento que reivindica todos esses quesitos e aí o Ministério Público vai nos dar um parecer, provavelmente a semana que vem a gente já tem uma resposta do Ministério Público. Muito bem, Luciano, você está me ouvindo aí, Luciano? Eu sou a Guiaia, mototaxista, representante da comissão, o Amaral, daqui a pouco eles vão estar seguindo para a sede da prefeitura e logo em seguida eles vão para a sede da SMT. O Amaral, volto com você. Muito bem, Luciano, queria falar com você ainda, melhor aqui o retorno do Luciano no estúdio para mim, Ricardinho, por favor, 12 horas, 12 minutos. Está me ouvindo ainda, Luciano? Muito bem, daqui a pouco a gente retorna então com o Luciano, porque chegou uma série de dúvidas aqui na minha cabeça. Primeiro, fizeram uma manifestação, tem nem 15 dias em frente à prefeitura. Conseguiram uma conversa e um acordo de que o prazo seria estendido. Quero falar isso porque a prefeitura é quem cuida dessa concessão de serviço público e não o Estado. Aí eu já não entendo mais nada por que dessa manifestação nas vésperas das eleições. É muito importante a gente ter os esclarecimentos. Luciano, eu queria que você perguntasse por que dessa manifestação em véspera de eleição, sendo que 15 dias atrás, pouco menos de 15 dias, a categoria fez uma outra manifestação e chegou a um acordo com a prefeitura. Nós mostramos ao vivo aqui no programa. Fiquei na dúvida aqui. Queria que você esclarecesse para a gente. Ok, eu vou perguntar aqui para o Jorge. Jorge, sobre essa manifestação. Há pouco menos de duas semanas vocês fizeram uma outra manifestação, né? Sobre essa manifestação, vocês tiveram aí algum parecer da prefeitura? Porque a prefeitura que está fazendo tudo isso. Tá. No dia 24 do mês passado, a gente fez uma manifestação em direção à prefeitura. Tendo em vista que antes a gente já tinha protocolado documentos com a nossa reivindicação, aqui na sede do governo e também na prefeitura. De forma nenhuma, a prefeitura e o governo se manifestou a nosso favor. Daí tivemos que partir para esse movimento de reivindicação pessoal, porque a prefeitura não quis se manifestar, o governo não quis se manifestar, e hoje, mais uma vez, a gente está nesse manifesto e a gente não vai parar por aí, não. A gente vai continuar para provar de que mototaxista também é cidadão, tem direitos, mototaxistas têm deveres também. Muito bem. Obrigado. Aí, Amaral, essas foram as palavras do Jorge Aguiar, ele é um dos representantes aí da comissão dos mototaxistas. Mais alguma pergunta, Amaral? Não, não, Luciano Martins. Obrigado pelas suas informações ao vivo, direto da Zona Oeste, por telefone, atualizando a gente desta manifestação feita por mototaxistas, cobrando a ampliação do prazo. Eu acho que a manifestação que o Jorge está falando, é que eu estou falando aqui, não é a mesma. Porque na prefeitura nós mostramos ao vivo e noticiamos que havia um acordo e que os mototaxistas, portanto, depois do acordo, saíram em uma motoata, ali já animados e comemorando a decisão de ampliação do prazo. E agora o Jorge fala pra gente, dizendo aí por telefone, que não há um acordo nem com o governo nem com a prefeitura. Eu acho que estamos falando de manifestações diferentes. Todo mundo sabe aqui que a gente sempre defendeu o trabalho correto desta categoria. Agora, não pode a categoria se deixar levar em véspera de eleição como massa de manobra. Agora, é possível sim ter um acordo. Agora, fizeram um acordo outro dia, dia 24, agora já não tem mais acordo, o que está acontecendo? É brincadeira, né? A gente precisa avaliar isso muito bem. 12 horas, 15 minutos, o que vem pela frente aí, diretor? Vamos falar de eleições. Vamos voltar a falar de eleições, porque o TRE já começa a fazer a distribuição das urnas aqui na capital amazonense. É um trabalho de logística complicado que é feito e que a gente vai acompanhar aqui em detalhes na tela do Agora. Os micro-ônibus que fizeram o transporte das urnas chegaram no início da noite. Uma a uma, elas eram colocadas dentro dos veículos pelos fiscais do TRE. Depois, foram transportadas para as escolas aqui de Manaus. Até o final desta sexta-feira, as urnas já deverão estar nos locais de votação. O trabalho de entrega das 3.200 urnas no interior do estado foi finalizado no último sábado. Aqui na capital, elas serão 3.351 divididas em 416 escolas. E outras 400 urnas estarão disponíveis em caso de emergência. Nós temos uma unidade aqui no anexo, no Aleixo, e uma unidade na Newton Lins. São duas equipes. Para Newton Lins, nós estamos levando 50 urnas de contingência técnicos com equipamentos e baterias suficientes para dar esse suporte. E no momento de ocorrer um sinistro, automaticamente as equipes ou do Aleixo ou da Newton Lins são deslocadas para a sessão. Amanhã, as urnas passarão por um último teste, já que as eleições é no domingo. Muito bem, está aí o trabalho, né? Perfeito. Trabalho de logística realizado pelo TRE, 12 horas e 17 minutos. O que tem aí, diretor? Parintins, continuar falando de eleições. Você que está aí em casa, obrigado pela audiência. 12h17, uma boa tarde. De Parintins, Tadeu de Souza traz informações sobre a realização do pleito e os últimos ajustes que estão sendo feitos para este 5 de outubro. Na tela do Agora, solta aí. Amaral, a eleição está tranquila aqui no município de Parintins. Agora há pouco, começaram a deixar a sede do município os técnicos de transmissão de dados que vão atuar na zona rural do município. Ontem, eles receberam as últimas orientações do chefe do cartório eleitoral aqui do nosso município da 4ª Zona, Antônio Mariano. Então, essas pessoas que foram contratadas irão para a zona rural. E, após o final das eleições, eles vão transmitir o resultado via satélite para o tribunal totalizar as eleições em Parintins. E, Amaral, ontem também chegou a Parintins a tropa do Exército que vai reforçar a segurança do pleito no próximo domingo. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Tadeu de Souza atualizando para a gente todos os detalhes sobre a votação em Parintins, 12 horas, 18 minutos. A gente fala também dessa grande cobertura, dessa ampla cobertura que deve realizar a TV em Tempo, que já realiza nessas últimas semanas e que deve se intensificar neste sábado e domingo de eleição, porque as nossas equipes já estão nas ruas, trazendo para você um panorama geral, clima de expectativa nos municípios da região metropolitana, em Parintins, em Tefé, onde está a TV em Tempo, onde chega o sinal da TV em Tempo, ali está uma equipe de reportagens fazendo e trazendo todas as informações para você de casa. Por exemplo, a Marquinhos Pereira, de Presidente Figueiredo, traz para a gente a expectativa do eleitor da região metropolitana de Manaus, 12 e 19. Olá, Amaral, nós estamos em Presidente Figueiredo. Aqui moram cerca de 31 mil habitantes, pouco mais de 16 mil pessoas são eleitores e vão votar nessas eleições já com o método biométrico. A principal atividade econômica aqui no município é o turismo e o grande desafio do governador eleito vai ser criar novas alternativas econômicas. A terra das Cachoeiras, do Cupuaçu, é também terra de minérios, uma das maiores reservas de nióbio. Um elemento usado principalmente pelas indústrias de celulares está aqui no município. TV em Tempo, eleições 2014. Obrigado, Marquinhos Pereira. Está aí a expectativa da região metropolitana, município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital amazonense, que vive as necessidades de melhorias, de novos investimentos, de alternativas econômicas, de aproveitamento do potencial que existe lá. Não apenas o potencial mineral, mas o potencial turístico que ainda é subaproveitado e que precisa ser visto de maneira especial. O Presidente Figueiredo também tem uma grande agricultura. O agronegócio é importantíssimo. Boa parte da produção rural que chega às feiras de Manaus vem dos ramais agrícolas de Presidente Figueiredo, das comunidades rurais que estão ali localizadas. O Presidente Figueiredo, como você sabe, tem a tradicional festa do Cupuaçu. A produção é pungente, mas precisa ser incentivada. A alternativa econômica vem a partir de novos investimentos. E são essas expectativas que você acompanha, tem acompanhado e acompanha também na edição de hoje do Jornal em Tempo com uma matéria muito especial. 12 e 20. Diz aí, diretor Ivan Nascimento. Marcia Lasma, tá pronta? 12 e 20. Marcia Lasma, boa tarde pra você, trazendo uma dica especial pra você que tá aí do outro lado em casa, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Pois é, Amar, eu tenho aquele recado especial pra quem tá aí em casa. E agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais. Isso mesmo. A partir de 139 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unip tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha pra Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, 12h22. Eu quero lembrar a você, nosso telespectador, e que também é eleitor e está ligado em todas as informações deste pleito. Que a nossa equipe de jornalismo já está mobilizada e para isso também é necessário um grande aparato técnico. Já está no TRE, no anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a nossa unidade móvel de jornalismo, pronta para trazer as informações em tempo real, ao vivo, de tudo o que acontecer ali na zona centro-sul da capital, no Parque das Laranjeiras, lá na Universidade Newton Lins, onde está concentrada a atividade do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 12h22. Quem está lá ao vivo é o repórter José Carlos Amorim e tem mais informações. Olá, José. Olá, Amaral. Olá para você que está acompanhando agora o programa da comunidade. Este ano nós vamos ter algumas modificações na questão da apuração aqui no TRE, porque antes a sede funcionava lá no Aleixo, mas neste ano, as eleições de 2014, toda apuração será feita aqui na sede anexa à Universidade Newton Lins. As prisões que antes eram feitas e deixadas lá perto do Amadeu Teixeira vão ser todas aqui. Tudo vai ser centralizado aqui. O TRE tem intensificado as fiscalizações. Só ontem, mais de 70 placas foram retiradas das ruas. Foram mais de 7 mil placas no total que foram fiscalizadas pelo TRE, confiscadas e trazidas para cá. E nós iremos fazer toda a cobertura das eleições de 2014, começando hoje no Jornal em Tempo, com flashes ao vivo. E tudo você vai acompanhar aqui na TV em Tempo. Volto com você, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim. Imagens ao vivo. José Carlos falando ao vivo lá do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na zona centro-sul da capital, prédio anexo, onde serão concentradas todas as atividades. Inclusive a do Juizado Especial, que antes funcionava na Arena Amadeu Teixeira e também lá no ginásio Zezão. Agora se concentrará a atividade do Juizado Especial, que julga crimes eleitorais, também lá no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Quem for pego cometendo algum crime eleitoral será preso e conduzido ao Tribunal Especial, ao Juizado Especial, que também funciona nesta sede anexa que você acompanha nas imagens ao vivo aqui no programa da comunidade. Quero lembrar também a você que acompanha a programação do SBT, que é a nossa programação local, por conta do fim da propaganda eleitoral no rádio e na TV, volta ao normal. Portanto, o jornal em tempo que estava indo ao ar. A partir das 5h40, hoje, volta ao seu horário normal, às 6h20 da noite. Você vai acompanhar as principais informações da capital e do interior com a jornalista Marcela Rosa. 12h25, o que é, diretor? Muito bem, coloca então na tela, para a gente encerrar o programa da comunidade, a união de todas as forças, de todos os repórteres da TV em Tempo, junto com a nossa diretora de jornalismo, para levar para você as informações deste pleito. Estamos aqui unidos para isso, para que você tenha a melhor informação, mais apurada, em tempo real, chegando até você. É o nosso compromisso com você, que é eleitor e que certamente não vai mudar de canal, vai acompanhar as principais informações no SBT, canal 10, 12h25. Obrigado pela audiência, tenha um ótimo fim de semana. Solta a chamada para a gente encerrar esta edição do Agora. Já é tradição, cobertura completa e ao vivo das eleições é aqui na TV em Tempo. A partir de sexta-feira, flashes ao vivo na programação. No sábado, o Jornal em Tempo será especial, com os preparativos da votação. E no domingo, durante todo o dia, você vai acompanhar ao vivo a movimentação nos principais locais de votação. E também o voto dos candidatos. E a partir das cinco da tarde, você acompanha aqui a apuração em tempo real. O programa vai mostrar em reportagens tudo sobre o dia da votação. Então você já sabe... TV em Tempo, eleições de 2014.